Se você é uma daquelas pessoas que passam horas no celular ou no computador tentando encontrar o melhor preço para um produto, os seus problemas acabaram. Então, fique até o final do vídeo, que eu vou lhe mostrar como fazer busca em minutos e encontrar os melhores preços. Você sabia que existem outras formas, além do Google Shopping, para encontrar o preço de um produto? Pois é! E hoje eu quero mostrar para vocês três formas de conseguir comparar o preço de produtos de maneira rápida e segura nas principais lojas de todo o Brasil. Mas antes, não se esqueça, se inscreve no canal para receber novos vídeos como este e caso você goste deste vídeo, deixe seu like, isso me ajuda muito a conseguir levar este conteúdo para muitas outras pessoas. E é isso que eu mais quero, conseguir levar informações importantes para que as pessoas consigam comprar os melhores produtos pelo menor preço. Pessoal, antes de mais nada, eu quero deixar aqui bem claro, eu não estou ganhando nem um centavo para divulgar estes sites que irei mostrar aqui para vocês. São eles o Buscapé, Zoom e Bom de Preço. E para isso, eu vou acessar aqui a tela do meu computador para mostrar para vocês, na prática, como pesquisar um produto em cada um deles. Vamos lá? Muito bem pessoal, estamos aqui no Google e o primeiro site que eu vou mostrar para vocês é o Buscapé. Você clica no Google e escreve Buscapé e já aparece aqui para vocês, assim que você clica no site e ele carrega, ele lhe dá esta área. Você procura então o produto que você está querendo, digamos que você queira um celular Samsung. O celular Samsung, ele vai aparecer aqui vários tipos de celular Samsung, mas se você quiser um específico, você clica ali no específico e ele só vai aparecer também no específico. Você clica no qual você quer e olha só, a partir do momento que você clica em qual você quer, ele já vem te dando esta área aqui. O que essa área mostra? O histórico de preço destes últimos 40 dias, o menor preço que houve nestes 40 dias e o preço que está hoje, que é o que a gente vê ali no início. E quando eu vou passando para baixo, ele vem me dando o preço de outras lojas, como no caso Magazine Luiza, Calunga, Fast e aí você consegue ver qual a loja que você quer comprar, se é pelo menor preço ou não. E o menor preço, ele já vem dando aqui em cima, tá? Mas como eu posso também encontrar esse menor preço? Olha só, eu venho aqui, tem um filtro, você clica nele e põe aqui, menor preço à vista. Ele já vai te dando diretamente a loja que está tendo o menor preço para, no caso, esse celular, olha, loja Carrefour, ele vem mostrando aqui, você clica aqui e você já vai ser diretamente mandado para a loja do Carrefour, tá vendo? Foi mandado para lá, bem legal, bem simples, né? Uma outra coisa legal aqui do Buscapé é que você consegue comparar preços, olha só, vou mostrar aqui para vocês, tem essa área aqui, tá vendo? Se eu clicar aqui, eu consigo comparar este Samsung com algum outro celular que eu for escolher depois, caso eu queira, tá bem? E, além disso, ele me dá a possibilidade de fazer com que o Buscapé me lembre quando tiver o preço desse produto um pouco mais barato, tá vendo? Eu estou achando mais caro, aí eu penso, ah, eu quero que esse produto esteja mais barato, Então, eu deixo aqui o meu valor que eu quero, que, caso esteja o Buscapé, me dê e eu crio aqui um alerta. Como esse alerta vai ser criado? O Buscapé vai pedir o seu e-mail para mandar para o seu e-mail sempre que chegar neste valor o preço deste celular ou o produto que você esteja procurando, tá legal? Agora, vamos lá no Zoom, que eu vou lá mostrar para vocês também como é feita a busca no site Zoom, tá legal? Vamos lá então, muito bem, voltei aqui novamente para o Google e o próximo site que nós iremos ver como é o Zoom, eu vou escrever aqui, ó, Zoom, ele já me dá aqui, ó, nas primeiras buscas, clico nele e você vai perceber que o layout, o formato da página, ele é muito parecido com o Buscapé, então acaba sendo até bem fácil de você também conseguir manusear caso você já esteja acostumado com o Buscapé, tá bem? Eu vou agora botar um bruto diferente, digamos que eu ponha aqui televisão, televisão, tá? Eu não tenho uma televisão ainda de fim do que eu quero comprar, eu vejo aqui várias, ó, eu vou clicar nesta daqui, nesta daqui de 1469 e a mesma forma que acontece com o Buscapé acontece com o Zoom, ele dá histórico de preço, ele vem me dando aqui, ó, que interessante, ele vem me dando isto aqui de diferencial, olha que legal, ele dá uma análise do especialista, isso daqui não aparece no Buscapé, ele vai me dando aqui um videozinho bem rapidinho, ó, review em um minuto e vem falando as especificações dessa televisão, como é que ela é, tem um texto aqui embaixo também falando sobre a televisão e isso acaba sendo muito legal, né, da pessoa conseguir ter uma noção maior de como venha ser aquele produto que esteja procurando, tá vendo? Também tem aqui embaixo, ó, a opinião que a pessoa deixou sobre o produto, tá legal? É, mas no geral, o Zoom, ele é muito parecido com o Buscapé, ele vem dando aqui embaixo as lojas também que está vendendo este produto, o preço que está vendendo, é, mais abaixo o histórico, né, de preços, como eu já mencionei para vocês e a descrição do produto. Buscapé, da mesma maneira, então, o Zoom não tem muito mistério, então, caso vocês também queiram comparar o preço por ele, podem comparar, site super confiável, lojas confiáveis e o que mais nós queremos, né, é um preço bom. Então, agora, vamos lá para o último, é, buscador de preço que nós iremos usar aqui, vamos lá. Muito bem, estou aqui no Google novamente e o próximo, né, site que nós iremos utilizar para comparar preços é o Bom de Faro. Bom de Faro, você escreve aqui Bom de Faro, o buscador do Google, e ele já aparece aqui também para mim, ó, entre as primeiras buscas. Eu irei selecionar e é um pouco diferente o formato de layout, né, da, do site com relação ao Zoom e o Buscapé. Mas não tem mistério também aqui para pesquisar, também. Então, agora, vamos pesquisar um produto diferente. Digamos que eu ponha a geladeira. Escreve aqui geladeira, não tem uma geladeira específica. Ele vai mudando aqui vários preços diferentes de geladeiras. Olha só, vou clicar nessa daqui e olha só o que aconteceu. Ele já me mandou direto para o site. Vou voltar, voltar para cá. Ó, eu botei geladeira e a opção geladeira, ele já me dá direto ao site, tá vendo? Ele não me dá o buscador de preços. Então, vamos ver um outro produto para ver se isso acontece, se é coisa do site ou tem produtos específicos. Vou botar aqui celular. Ó, cliquei no celular, vou escrever qualquer um aqui e vou botar aqui no iPhone 8, por exemplo. Ele já me leva direto também. Então, é, às vezes pode ser interessante você quando estiver utilizando aqui o Bom de Faro, vocês verem se ele dá, olha só, esse iPhone aparece. Esse iPhone, quando eu clicar, ele me dá mais outras lojas que está vendendo este mesmo produto. Então, você só se atende num detalhe aqui no Bom de Faro, se ele já te dá realmente uma comparação de preço ou se ele vai lhe dar diretamente o seu produto que você está querendo direto para o site. Mas eu quero aqui dar uma ideia para vocês do que vocês podem fazer se caso eles já mandarem direto para o site. Olha só, ele está, esse aqui ó, smartphone, Apple, iPhone 7. Você copia essa área aqui, o iPhone 7, vou deixar essa 128 de lado, só o iPhone 7, tá? Copiei, colei no buscador e ele vem aqui já me dando, ó, algum outro tipo de iPhone. Mas o que acontece? O tamanho, tá vendo? 32GB, 128GB, você tem que só se atentar nesse detalhe. Mas olha que legal, aqui o iPhone 7, ele já tem um direto com o Magazine Luiza, mas aqui um pouco abaixo, ó, ele vai te dar a comparação de preço com outros sites. E ele acaba ali também me fornecendo a mesma coisa dos outros. O histórico de preço, as lojas que estão vendendo este produto, você pode então diminuir aqui, ó, menor preço à vista no filtro e ele vai lhe mostrar qual é a loja que está vendendo pelo menor preço. Mas você viu o detalhe? Antes ele só aparecia Magazine Luiza, agora quando eu botei literalmente ali o produto, e eu pesquisei mais um pouco, ele vem dando outras lojas que também possa ter esse produto por um preço diferente ou até pelo mesmo do mais barato aqui no caso da Magazine Luiza. Tá legal? Era só isso que eu queria mostrar pra vocês, um leve formato de detalhe aqui, como seria a busca por esse tipo de comparadores de preço e assim você conseguir analisar melhor qual é o melhor forma, qual o melhor preço que você quer comprar o seu produto. Tá legal, pessoal? Então era isso aí que eu queria mostrar aqui na tela pra vocês. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui e se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe seu like. Tá legal? Um forte abraço. Tchau, tchau.